Então vamos continuar o nosso lançamento automático, né? Nós já fizemos na aula passada um banheiro, agora vamos fazer também a área de serviço e uma cozinha. Então, como eu mostrei pra vocês, né? Nós tínhamos feito esse banheiro e agora eu fiz o lançamento automático desse outro banheiro. Também aqui no pavimento térreo, né? Bom, depois vocês conferem aí. Eu fiz desse outro banheiro aqui também. Olha só. Só que, diferente do outro, esse banheiro eu já coloquei a tubulação aqui por fora. Porque nós vamos colocar uma caixa de passagem aqui, unindo o tubo de queda ao esgoto desse banheiro. Beleza? E agora vamos lá aqui a nossa cozinha. Então, operação, detalhe, né? Vou fazer aqui o detalhe. Opa, esse detalhe aqui ficou ruim, que ele não ficou certo, não. Vou fazer de novo aqui. Inserir o detalhe. Ok. Então, nós temos aqui a nossa pia. Então, lançamento. Vou mudar aqui pra cozinha. Vou lançar uma pia. Então, vou fazer aqui, ó. Beleza? Defina a posição da pia aqui. E a ligação. Vou ligar aqui pra fora. Pronto. Simples assim. Então, olha só aqui, ó. Liguei aqui pra fora. Eu vou até esticar um pouco aqui. Essa tubulação. Opa, acho que ele tem que esticar ela de forma ela ficar retinha. Aqui, ó. Aqui pra cá. Porque depois eu vou pegar e colocar uma caixa de gordura aqui, ó. Esgoto. A caixa de gordura no final aqui do... Do nosso, ó. É... Da nossa cozinha. Essa indicação aqui, ó. De água fria. Do pavimento. Como ela tá atrapalhando a gente, tem como a gente tirar. A gente pode vir aqui, ó. No detalhe. Terrio. No sanitário. Clicar com o botão direito. Aqui, ó. Referências externas. Aí a gente pode desmarcar aqui, ó. Hidráulico. Tem que clicar várias vezes até ele desmarcar. Aí, ok. Salvar, sim. Aí vai facilitar a nossa compreensão aqui, ó. Aí, ó. Então... Da cozinha vem uma caixa de gordura. E agora, aqui eu tenho um tubo de queda e aqui eu tenho a área de serviço. Então, vamos fazer a nossa área de serviço. Operação. Então, inserir detalhe. Inserir o detalhe aqui. Clicar. Então, beleza. Então, nós temos aqui a máquina. E aqui os dois... Os dois tanquinhos. Então, vamos lá. Lançamento. Vamos mudar aqui pra área de serviço. Eu vou lançar uma máquina. Dois tanques. Vamos lançar um tanque só. É... Porque a gente vai usar... Nós estamos usando dois bojos. Mais uma saída só pro tanque. Então, vou usar esse aqui, ó. Vou usar aqui o nosso perímetro. Máquina de lavar. Tá aqui. Vou fazer a ligação aqui pra fora. Pra gente depois ter uma caixa de passagem. É... A caixa sinfonada. Vou colocar aqui no meio. Vou ligar aqui a nossa tubulação final. E aqui no meio, entre os dois tanquinhos, tem a nossa caixa. Então, pronto. O nosso lançamento de área de serviço também já está pronto. Aqui o tanque. Né? E aqui a máquina. E aqui essa ligação. Então, no final dessa ligação, aqui a gente pode colocar uma caixa de passagem. Olha só. Vou até esticar ela um pouco mais pra cá, ó. Aqui a caixa de passagem. Beleza. Então, desse tubo de queda, a gente pode fazer a ligação pra essa caixa de passagem. Aqui a gente pode colocar outra caixa de passagem. É... E assim a gente ligar lá pro esgoto geral lá da rua. Mas isso eu vou deixar pra gente fazer na nossa próxima aula. Beleza? Então acompanha aí a próxima aula pra gente ver a gente finalizando aqui a parte sanitária. Beleza? Beleza? Beleza?